Alguém me chamou aqui, joga a mão pra cima e grita show, 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 é pra bater, pra bater, alô Santa Rosa de Hermínio, canta comigo, ou chama ela, 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 ou chama ela. Chama ela, chama ela, chama ela, e se nós tá bebendo isso, chama ela, se é pra andar na lança, chama ela, é pra andar na minha mala, ou chama ela, chama ela, chama ela, chama ela, E se ela tá na tua mesa, quer bebê e nada tem Chama ela aqui pra mim Quando ela escuta o ronco da ronete mil e cem Tá vazado, hein, bojito? Vou chamar ela Vou chamar ela Chama ela, tá bem, chama ela Vou chamar ela, chama ela que ela vem Chama ela, chama ela Vou chamar ela Só quem tá feliz, joga a mão pra cima e grita show Show, show, show E essa mina show pra bater E se não tá bebendo isso Chama ela que ela vem Se é pra andar na lancha Chama ela que ela vem É pra andar na mil e cem Chama ela que ela vem Pra andar na... Olha o garanço, olha o balanço Vou chamar ela Chama! Chama! Vou chamar ela Chama ela que ela vem Chama ela Ó E se ela tá na tua mesa, quer bebê e nada tem Chama ela aqui pra mim A mina vai chamar de cem Quando ela escuta o ronco da ronete mil e cem Tá vazado, hein, bojito? Chama a gente Eu chamar de cem Cadê? Chama! O chama ela Chama ela que ela vem Chama ela O chama ela Chama ela que ela vem Chama ela Chama ela Joga a mão pra cima Show, show Desentope, menino É pra bater no baridão Quem tá feliz aqui, levante a mão Agora é o seguinte, joga a mãozinha pra cima Que vai amanhecer o dia Foi teclado Que vai amanhecer o dia aí Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra cá Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra cá Joga a mãozinha Agora vocês vão cantar comigo A nossa primeira vez Não pode ser Tem que ser especial Assim igual A nossa primeira vez Não vai ser Não pode ser Tem que ser Agora é o seguinte, eu não tô ouvindo vocês cantando não Joga a mãozinha pra lá Segura aqui, Breno Cadê vocês aqui diretamente pro meu feed? Acima dessas dúvidas mentiras que um dia encontrei Tu és o melhor E das desgraças, frustrações que um dia eu já sofri Tu és um erro bom Estabilizas o normal E é isso que dá gosto Odeio depender Mas eu descanso contigo Não sei se te esqueço ou te faço De mim De todos os meus erros De todos os meus erros o melhor De todas as razões seis a pior Agora é o seguinte, a banda vai parar Joga a mãozinha pra lá Joga a mãozinha pra cá Eu quero ouvir vocês Não pode ser Não pode ser Tem que ser Tem que ser Fora do normal A nossa primeira vez Não vai ser Não pode ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser Eu sou A diferentona A diferentona Que você respeita Eita sorra Nesse lado Não faz assim, não me toca assim Pois a carne é fraca Tira a mão do meu pescoço Empurra Empurra Sai do chão Tu sabes que eu tenho vontade De fazer Às vezes está a vontade de avançar Não sei Tu acha mesmo que é minha vontade Eu só quero fazer tudo certo Não vai só paz Por isso que vai ter Joga a mãozinha e diz o quê? A nossa primeira vez Não pode ser Tu pio foi Balanço, balanço, balanço A nossa primeira vez Não vai ser Não pode ser Tem que ser A de ser Se a A de ser Galinha Não sabe o jeito Eu vou tentar outra vez Deve haver um jeito Pra ter Ela de vez Tem um tempo a mais Me seguida Foi logo atrás Tem um abraço por trás Ela ficou Depois botei a mão por baixo Da sua blusa Disse baixinho Hoje quero inteira Ela diz tudo Enquanto diz que ela tá Oi Ela diz para Tu sabes que eu tenho vontade Seu poder Não sei Como sou Tu acha mesmo que é minha Eu só quero fazer Tudo certo Não passa o passo Alô Dudu A nossa primeira vez Não vai ser Não pode ser Em qualquer círculo A de ser Tem que ser A de ser A nossa primeira vez Não vai ser Não pode ser Tem que ser A de ser A A De ser Igual I É Oi Teclado Isso é Samira Show Joga a mão pra cima E grita Show Essa Samira Show Pra bater Pra bater Oi Acima dessas dúvidas, mentiras que um dia encontrei Tu és o melhor desses problemas E das desgraças, frustrações que um dia eu já sofri Tu és o melhor desses dilemas Tu és o meu cupom Estabilizas o normal e é isso que dá gosto De todos os meus erros, o melhor De todas as dúvidas, a maior De todas as dúvidas, a maior Ai, tu és o meu cupom Tu és o meu cupom Ai, tu és o meu cupom Tu és o meu cupom Ai, tu és o meu cupom Show, show Ai, tu és o meu cupom 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 Vamos falar de amor Vamos beber que é mata-foda Vamos beber que é mata-foda Vocês estão me ouvindo aí atrás? A galera do fundão tá me ouvindo aí? Minha voz tá chegando pra vocês aí? Vamos falar de amor Solta a voz e canta comigo aí Não era pra você se apaixonar Eu Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite E logo tem fim Não vai ser tão fácil assim Logo você que era Coração Não venha me perguntar Só quem já sofreu por amor Dá a volta por cima Joga a mão pra cima Show, 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 show Chora, me liga, implora Pelo meu amor Quem sabe um dia Uma coisa aprendi na vida, meu filho Ninguém é insubstituível Sempre vai ter alguém melhor Pra andar do seu lado Solta os pesos E bota dentro do seu lado Na sua casa Perto de você Gente que presta Quem não presta Vaza Vai beber Pega o carro do... Balança Todas as burguesas Vai no cabineleiro Esteticista Malho o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro Vai de motorista No seu carro esporte I move Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Sai pra balada Dança, batata A sua tribo até de madrugada Buguesinha, buguesinha Oi, wave Só filé Buguesinha, buguesinha, buguesinha Ela tem o que quer Buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Um coração Buguesinha, buguesinha Saca de ferro Vai de motorista No seu carro esporte Final de semana Na casa do praia Só gastando grana Sai pra balada Sai pra balada Dança, batata Na sua tribo até de madrugada Buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Só filé Buguesinha Oi, controle Ela tem o que quer Buguesinha, buguesinha Buguesinha Pimpolho Pimpolho, sonorização Pimpolho, meu filho Me ajude ProEfect System Guitarra Sanfoneiro Gatinha Cê gosta mais Oh, mais Gatinha Cê gosta mais De Red Label Pra mim tanto faz Oh, Red Label Oh, mais Tá achando que dá Pra mim Tanto faz Essa armilha pode levar Sai do chão Show, show, show Ice, ice, ice Ice, 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 ice Tem gente que pensa que é Mas não é Não é Não é Não é Balança Balança Chega, né Meu filho Chega Já deu Gati, cê gosta mais de Red Label Gati, cê gosta mais de Red Label Pra mim tanto faz, oh Red Label Pra mim tanto faz, joga a mão pra cima, tira o preolho, só o troço, sai, sai Ai, 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 ai Mas só, só, não vai interpretar ninguém E vem dançar, oh, 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 oh Com Samira, show, a diferentona também Elas gostam mais de Ice, fica Luís, que elas caem Elas gostam mais de Ice Só quem tá casado, namorando solteiro Tira o pé do chão, sai, sai Ice, 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 ice É muita cara de pau, meu irmão Sai do chão, sai, sai Acessibilidade Quem gostou faz barulho aí pra mim Ela espera o ano inteiro pra chegar em São João É o forró com o pagode dominando o paredão Quando a poeira subiu a Carolina Carolina, Carolina vai no chão Carolina, ah, Carolina vai no chão Carolina, ah, Carolina vai no chão Carolina Tá com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tá com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Fogo na madeira, fogo no pepecão Fogo no pepecão Fogo no pepecão Ela espera o ano inteiro pra chegar em São João Quando chega o medício nascerre lá meu fogueirão É o foco, pacote dominando o barretão Maranueira subiu na Carolina Carolina vai no chão Carolina Tá com fogo na madeira Ela tá com fogo no pepecão Tá com fogo na madeira Fogo no pepecão Fogo na madeira Viva São João Fogo no pepecão 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 Viva São João Bipô de sonorização Carolina Eu vou mandar o refrão, não preciso de citar, vou mandar Você puxa o cabelo, você puxa o cabelo Vai, critico e raiva Vai, critico e raiva Juni Olha o balão, olha o balão Eu vou mandar o refrão, não preciso de citar, vou mandar o refrão Cruadão de uísque no mó, critico pra Cruadão de uísque no mó, você puxa o cabelo dela Vai, critico e raiva Vai, critico e raiva Vai, critico e raiva Pimpolho Me ajuda, Pimpolho Falando de amor Falando de amor Fingi você, talvez você tivesse todos os motivos Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha tão relato Se quer procurar, procurar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter Uma seria você Dois Um olho igual ao meu Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca A rocha Bora, GD Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Eu fiz Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta, meu filho Escuta, meu filho Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra Um olho igual ao meu Eu não te trocaria Ou nada nesse Cinema, o Bruno Fica melhor Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Uma seria você A outra uma filha sua Duas Duas Um olho igual ao meu Eu não te trocaria Jinguera Eu não te trocaria Nunca Nunca Na rocha Número Eu não te trocaria Vamo beber que é mata foda Calma, deixa eu me cirar um pouco Nós somos 2015 Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Cadê uma hora de cama suar Eu percebo a cada vez que ele tá Tu não gosta de mim, tu gosta é da conquista Você vem aqui, me acostuma errado Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não fogo Desse ego gostoso Agora como fico nessa casa Com um sorriso eu choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Pra quebrar de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Mentiroso, safado, descarado Eu percebo a cada vez que ele tá Tu não gosta de mim, tu gosta é da conquista Com um sorriso eu choro E agora como fico nessa casa Com um sorriso eu choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Eu preciso aprender a falar não fogo Com um sorriso eu choro no rosto Chega mais tua perto, vai A roça, a roça Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do verão Telefone toca, pensa que é você Mas vejo que ainda não quer atender O que será que ela está fazendo agora? Eu não vou dar pra vida do pai Eu não vou dar mensagem no Face E qualquer rede social Lá moro na paz sentindo e você vem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Zerando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no mar Garçom, volte mais um aí E manda um sinal pra dizer que tá bem E qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem 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 Tô de olho na novinha, do cabelo cacheado Ela é muito gostosinha e gostado de rebobar No ouvidinho falei pra sair daqui Lá no meu prate a gente vai se divertir Ela me olhou com essa cara de malvado Vai passar a noite comigo na reboada Vem morenisa, desfazia morena aqui Vem morenisa, desfazia morena aqui Vem 15 minutos de sinta, faço você se iludir Vem morenisa, desfazia morena aqui Joga a mão pra cima e grita show! Show! Tô de olho na novinha, do cabelo cacheado Ela é muito gostosinha e gostado de rebobar No ouvidinho falei pra sair daqui Lá no meu prate a gente vai se divertir Ela me olhou com essa cara de malvado Vai passar a noite comigo na reboada Vem morenisa, desfazia morena aqui 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 Show! 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 Cuidado, o mundo gira Os bichãozão da Mix aí O pinto que anda com o pato E quando você me deixou Eu pensei em bem e chorar Mas já estou só me ouvindo Vai pensar, 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 pensar em te conhecer Desfazia me amparar com a luz sem você É que é vontade de deixar o mundo girar Não correr atrás de mim e te deixar pra lá Olha as voltas que muda E hoje Implorando e pedindo Tu na primeira fila De ser só a chance Não valorizou Tá vendo? Tá vendo, Alenque Tu na primeira fila Vivendo, ser feliz De ser só a chance Prefeito Aline Vasconcelos Doutor Juro Chagas E Rodney E Rodney E Rodney Joga a mão pra cima e grita show Show, show, show Essa mirada Show Festa da Padroeira Santa Rosa de Lima E quando você me deixou Quem sabe ela me dava de cadena sem você Mas que é bom pra me deixar o mundo girar Não correr atrás e se deixar pra lá Cuidado menino, cuidado E hoje Implorando e pedindo Eu me lembro O primeiro vídeo Quero ser feliz Eu me lembro Tá vendo aí Tu na primeira fila Quero ser feliz Quero ser feliz Na primeira fila, em vez de ser feliz, desperdiçou a chance, não valorizou Joga a mão pra cima e grita show, 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 show Show, 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 show Show, 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 show Como é bom te ver Fulhinha, detenimento, CD da mídia, xanopio, cd's Paulinha! Me levando pra outro lugar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver, faz doer Quanto tempo sem vocês, ei, ei, ei Nas canções que eu te fiz, fiz Uma frase me dizia Encosta, seu corpo no meu corpo, deixa doida eu Encosta, meu, dá um ser meu Encosta, meu, dá um ser meu Encosta, meu, dá um ser meu Acosta, meu, dá um ser meu Senti que era paixão Quando eu te vi, tão lindo a bailar Logo eu me encantei com seu olhar Dançando ao som do rubi Quando você me chamou para dançar Seus anos além Nasci a um novo amor Ao som do rubi Sei que você também vai poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar É o poderoso rubi Fala! O som que tem poder Te enfeitiçar No seu coração Samira show vai cantar Vem dançar A festa vai começar Quando você me chamou para dançar Quando você me chamou para dançar Nos seus olhos além Nascia um novo amor Sei que você também vai poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar É o poderoso rubi Fulinha entretenimento Gêndo é na mídia Mais uma E sobre essa mira show Show! Show! Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás de um namorado Não tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está enganado Não tô sofrendo Não tô morrendo Não tô correndo atrás de um namorado Não tô chorando Nem me arrastando Cala essa boca Você está Tá pensando que já é dono do Só porque te olhei Não quer dizer que eu quero Amar você Se pensar que é assim O que você quiser É só pedir que eu dou Sempre que não resiste Até o poder de sedução Se toca de uma vez E tenta me entender Se basta essa roupa Viver uma mulher E dentro desse peito Bate forte o coração Comigo não Poderosa A ter vida Nem disse Não é demais Na minha vida Se não lançar Não significa que eu estou Tá pensando que já é dono do Meu bem querer Só porque te olhei Não quer dizer que eu quero Amar você Se pensar que é assim É só chamar que eu vou Que você quiser Só pedir que eu dou Se que não resiste O teu poder de sedução Se toca de uma vez E tenta me entender Se basta essa roupa Viver uma mulher E dentro desse peito Bate forte o coração Comigo não Obrigado, bebezão Quem gostou Dá um gritão GD na mídia O Linha em 13.612 Alô Paulinha Gote quer É isso? Como é que fala? Se não Com certeza Embora eu te amo Toda Toda Você Vinha e aprontava Só eu sei o que você Sou fricalada Vai me perder Se não valorizar Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo Você Vai me perder Não sou mulher de perdoar Comigo se não deu Bye-bye Desculpa, mas Se liga no que eu vou dizer Por quê? E depois? Mas agora vi que não valia a pena te amar Toda vez que eu te aceitava Você Você vinha e aprontava Só eu sei o que fazer Sou fricalada Vai me perder Se não valorizar Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo Você Mas se não valorizar Vai me perder Vai me perder Vem 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 whether Vem Vem Amores que pere, amores que dói, amores que amargam Amiga, te pergunto como tem passado É que nunca marco e tava sofrendo Sofrendo pelos cantos como uma louca Dizendo que você não dá-me mais direito Tudo isso é por causa daquele sujeito Pois ontem eu, amiga, estou desolada São amores, pere, pere Amores que amargam São amores, pere, pere Pere, pere, pere Pela nossa coleguinha A nossa coleguinha Mentes tão bem que parecia ver Tudo que me falaram Ainda estão te amando Que eu sei que ia imaginar Esse amor era pra sim Mas era torre de papel Eu que comecei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você ficou comigo com quem sonhava Eu te dava tudo E tu não dava nada E tu não dava nada Agora siga seu caminho e saia Saia, sim, saia Você mentia na minha cara e eu sentia nojo De gente mentirosa, nojo Eu tava tão apaixonada, chega a erra Tudo era mentira Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Construí contigo uma vida inteira Se mentirar Solta a voz e diz o quê? Que parecia verdade Ainda estou te amando Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sim Mas era torre de papel Mente 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 Quando eu te dar um sorriso Tu me dá Balança Balança Tudo em você Não vai queimar E deixa a página virar É É Tem escornação Doce Abril E vai beijando A minha boca Tirando a boca Como se fosse a primeira vez E vai rolar Assim Tivendo Um movimento Fecha da padroeira De Santa Rosa De Lima Tirando a boca Como se fosse a primeira vez E vai rolar Assim Tivendo Um movimento Com carinho Com carinho Que a gente Tivendo Por entretenimento Calma Tivendo 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 Prefeita Prefeita Aline Tivendo Tivendo Você Tivendo 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 Nem mais um minuto Bob e eu dançou Cabo, cabo Cabo, cabo Bob e eu dançou Você vacilou Tô falando Esse é o Ariel Vívia Aqui é sem truco Sem filtro Cabo, cabo É Iago, Iago da ginga Gosto de você também Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saímos também Encontre no real Ruas vazias E Baslent existe Onde toda a cidade Um dia Um coração Oceano Os olhos rasos da água Procurando por você Marançam Marançam As luzes da cidade Eram férteis de ansiedade No desejo de viver Sozinha no meu quarto Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saímos Cadê Gissel Marciano? Marançam Em Campeão É Ruas vazias E Baslent existe Onde toda a cidade Um dia Um coração De casa E lastimava Os olhos As estrava Procurando por você Na luz As luzes da cidade Eram férteis de ansiedade No desejo de viver Dudu Chacal na guitarra Quem gostou dá o gridão Folia e entretenimentos GD da mídia Charopinho O CD está gravando Eita zorra Tudo na sua casa Conversa sem roubar É que eu te desçoar Tu me deixa louca Uma california Na sobra fica leve Já separei uma grama Aqui dentro da beca Tu me emprega com força Eu pego na minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Mãos dois no escurinho Seu corpo zoar E você Pucinado Quando te encontrar É sequência de lábis Seu corpo zoar E você Pucinado Quando te encontrar É sequência de lábis Joga a mão pra cima E grita show Show Arrasou Show Show O nosso fracasso Aconteceu sem roubar É que eu te desçoar Tu me deixa louca Uma california Na sobra fica leve Já separei uma grama Aqui dentro da beca Tu me emprega com força Eu pego na minha boca Com atitude, leite moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Mãos dois no escurinho Seu corpo zoar E você Pucinado Quando te encontrar É sequência de lábis Seu corpo zoar E você Pucinado Quando te encontrar É sequência de lábis Joga a mão pra cima Show Show Há 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 H Mas pra faltar a sorte Já tô um coração quebrado Com uma luta forte Várias mãos no lugar, mas nada que me importa Só te olhava no fundo do olho Eu sou assim que nem uma coisa como tu faz Te apresento essa anima com cara de malva Já! Descei tudo o brilho com as cunhadas Com o clipe com o gosto de hoje a mãe arrasa Mas o brilho que me leva pra sua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já vem com fome que não vai segurar sua mão Mas tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo Se ela me magoa, ligo a outra que ela tem Essa dos dados considerando o negro A nega é o coração de cheiro Essa bebê cara toda é da leona Ela não quer mais a moça até o isqueiro Essa dos dados considerando o negro A nega é o coração de cheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro não se pode, depois fuma um barão Ficou tranquilão no brilho do cordão Ela não quer romance, ela só quer tapão Chama, chama É só que os dados considerando o negro A nega é o coração de cheiro Essa bebê cara toda é da menina Ela não quer mais a mão, só quer ser Joga a mão pra cima e me dá show, show E passou Segura aí, segura, vai Sinderela, vim buscar sua alonjegui Vim terminar aquela cachorrada com seu verdinho Sinderela, vim buscar sua alonjegui Vim terminar aquela cachorrada com seu verdinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só não vinha aquela vinha no escoço Tava assim a mamãe, tava queimosa Te pega, te brinde, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só vinha aquela vinha no escoço Nada tinha nova, nada criminal Te pega, te brinde, você passa mal Morre na nossa casa do zero do cinto Regustrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, 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 oi Vigia, meu menino Semana quase que tu vaza Oi, oi, oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Joga a mão pra cima e grita show Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só não vinha aquela vinha no escoço Te pega, te brinde, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só não vinha aquela vinha no escoço Nada tinha nova, tava queimosa Te pega, te brinde, você passa mal Morre na nossa casa do zero do cinto Um paraíso embaixo Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer lugar pra sentar Ai, 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 ai Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Eu 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 conheci a Americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendi a nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, chamei ela, sai pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Tira o pé do chão! Eu conheci a Americana lá na vaqueja Ela falava comigo, eu não entendi a nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, chamei ela, sai pra dançar Ela dizia Ela dizia Tira o pé do chão! Sai do chão, sai, 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 sai Chama na bola, chama na bola Tira, 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 t Ela andava de busão e do nada venceu na vida O povo todo com medo Agora tem carro de luxo Tem crédito no celular? Tem uns aqui que só tem o celular Viajo um mês pra Paris Num outro mês a mista é dã Ai, meu Deus! Tchar, 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 tchar É pra vocês! Tchar, 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 tchar Vivi a mão aqui antinete Do nada assim no topo O celular da maçã Viajo um mês pra Paris Num outro mês a mista é dã Tchar, 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 tchar Tchar, 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 tchar Tchar, 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 tchar O engessado A caminhão do breco eu vou, que vou Sintando uma brava porque o baile não começou Eu vou de cantinho, ela me chamou Safada, vai passando a mão, uma garra Vai, senta, relaxa com esse sorriso em contato Sinta, relaxa Vai, senta A caminhão do breco eu vou, que vou Sintando uma brava porque o baile não começou Eu vou de cantinho, ela me chamou Eu vou de cantinho, ela me chamou Eu vou de cantinho, ela me chamou Safada, vai passando a mão, uma garra Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Vai, senta Relaxa com esse sorriso em contato Sinta, senta Sinta, senta Sinta, senta Sinta, senta Ah, só pra tocar seu coração Eu sei que uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mãe Diga o quê? Diga o quê? Diga o quê? Sim Sim pra mim Sim pra mim Carícias e declarações já no amor Deixem-me ao nosso corredor Minha cama está tão fria sem você Bem, 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 meu povo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa, eu não enche Vou sair de ver agora, eu vou voltar a viver Pois sem você, minha vida vazia, sem graça Como um dia sem som, vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você, sem nada Tem graça, bebe, que competirá Sem graça Xaropiu, você ganha-se? Estou em mim Estou em mim Sim, você do meu lado, sei que não é destino Sim, beija seus lábios, é um bizarro Eu estou sendo sincero Solta a voz e diz o quê? A soma de três corações, outros são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes, às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensado Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em seus braços, vejo pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero te dividir Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Nunca mais compartilhar seus lábios O amor O amor Eu sei que não Porque eu te amo Minha alma gera você Nessa vontade de ligar Digitei seu nome Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Coração miserável Vem gostosinha agora Tô lutando com essa vontade de ligar Digitei seu nome Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de te enviar Te mandei embora Pensando o que ia botar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua visão Agora sem você Eu tô mal Eu tô chorando sentada no chão Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar E escrevi Escrevi Que apagar Você foi Você foi Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua visão Agora sem você Eu não sei Quem é o louco Entre nós Entre nós Eu que disse adeus Eu não sei Eu não sei Quem é o louco Eu não sei